Hoje eu quero descobrir quem sabe mais da cabeça do outro aqui. Como que pensa essa mentezinha de Mirella Pizzani? Porque hoje é o desafio Quem Sou Eu. Como funciona? Eu vou escrever aqui em um papel. A Mirella não vai ver, tá? Eu vou escrever e mostrar pra vocês. Um exemplo. Ó, eu escrevi aqui. Nesse caso eu escrevi o Alex. Eu vou colar na testa da Mirella. A Mirella não tá vendo o que que tá escrito. Você consegue ver em algum lugar? Não. Não consegue. Nem assim, olhando assim, mas não pode colar. Não, porque tá na testa. Não dá pra ver. Aí ela vai escrever um nome também aqui e vai colar na minha testa. Deixa eu pensar aqui em alguém que parece comigo. Sim, sim. Nossa, vai ser até difícil porque é muito parecido. Eu nem sei se é momoa ou mamoa. Momaui, um Aquaman. Aquaman, né? É. Aí eu vou chegar pra ela e falar. É alguém que a gente... Eu vou perguntar pra ela. É alguém que eu conheço no dia a dia? Ela vai falar. Não, porque eu não conheço disso, momoa. Ainda. Porém, se ela não fizesse essa pergunta, eu ia ter que falar sim. Porque a gente conhece o Alex. Cada um tem o direito a uma pergunta e um chute. Show. Quem acertar primeiro, ganha. Então sempre tem que chutar. Sempre tem que chutar. Beleza. Melhor de três. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. Todo dia, 11 e meia, vai ter vídeo novo no canal. E eu tô pronto aqui. É, tem que ser pessoa. Tipo, por mais que seja um personagem, mas tem que ser uma pessoa. Tem que ser ser humano, não pode ser batata. Não, eu sei. Mas tipo, poderia ser o Simba, por exemplo. Ou não, porque o Simba é o leão. Ah, tá. Entendi. É, a gente não tem a regra. Eu acho que tem que ser só seres humanos. Tá bom. Só seres humanos. Aí seres humanos de animação também. Mas seres humanos de animação também. E seres humanoides contam como seres humanos. Um X-Men, por exemplo, mutante, funciona. Um X-Men mutante, um Thanos funcionaria como ser humano. Entendeu? Sim. Não deixa eu ver o que você vai escrever. Já colei. Fecha os olhos. Não é pra olhar. Não, não tô olhando. Pronto? Pronto. Jogu em pó, jogu em pó. Jogu em pó. Jogu em pó. Ah, olha de novo. Uma tesoura tripla. Jogu em pó. Jogu em pó. Vamo lá. Meu personagem é fictício? Sim. Tá. Ah, mas aí agora... Aí tu tem que chutar, né? É. Um nome qualquer. Batman. Não. Tá. Meu personagem é real? Sim. É real? Tudo que ela tá pensando. É o pitch. Não. Caramba, me chamou de sem direitividade. Falar foi o primeiro que eu fico na frente. Eu tenho que chutar alguém. Meu personagem... É um super-herói? Não. Ai, te lascou, bro. Meu personagem é mulher? Não. Tá bom. E a gente não chutou. Ah, é? Mas tudo bem. Se a gente não quiser chutar, não precisa, né? Tá bom. Eu... Eu... Convivo com o meu... Eu tenho... Por que eu tô perguntando de novo? Você tá perguntando de novo. Você tem que chutar. Eu tenho que chutar. Tá, então eu vou chutar. É o... Eu não quero chutar. Meu personagem é da Disney? Não. Quer chutar? Não. Vai. Eu convivo com o meu personagem? Não. Eu não convivo com o meu personagem. Ele é homem e existe. Tô bugada. Foi eu que perguntei. Não quero chutar, não. Tá. Meu personagem já apareceu na TV? Sim. Tá, vai. Meu personagem é um youtuber? Não. Ainda bem, porque eu ia me lascar. Não quero chutar, vai. Tá. O meu personagem ainda está na TV hoje em dia? Sim. Tá. O meu personagem é ator? Sim. Vamos lá. Não é a função primária dele, mas ele é ator. Complicado, não sei. Não quero chutar. Mas então não é a função primária dele, tá? Beleza. Aí, tá vendo? O Pitty me fez dar nica pra ela. Mas aí, eu vou pensar só em ator? Ué, mas aí é culpa tudo de ter perguntado se ele é ator. Que nem eu perguntei da TV. Só vou pensar em o quê? O personagem que fica no dia que você tem na TV até hoje. Tá, pode perguntar então. O meu personagem é uma marionete? Quê? Não. É porque eu estava pensando no Louro José. O meu personagem já fez série? Não que eu saiba, tá? Pergunta. Diria que não. Então é porque não é famoso. Já fez? Fez. Vai chutar? Meu Deus, cara. Não, não vou chutar. Tá bom. O meu personagem, ele é um mascote? Não. Meu Deus do céu. Não sei nem o que perguntar. O meu personagem é cantor? Sim. Também? O meu personagem está na TV aberta? Na TV aberta? Tá. Na TV aberta? Isso me tem que passar. Essa dica não pregou. Valeu, Alex! Essa foi demais. Tu quer chutar alguma coisa? Chaves. Não. O meu personagem é brasileiro? Não. Ai, eu posso ir anotando? Que eu estou perdida. Não, não pode. Não pode. Tá. Cara cara. Cara cara, né? Acho que é, né? Então vamos lá, Tchek. Não é brasileiro, é o homem, já fez filme, já fez uma participação em série e é cantor. É. Então é o Justin Bieber? Não. Nem sei se ele já fez filme ou série. Eu só chutei. O meu personagem está ativo nas gravações hoje em dia na emissora em que ele está sendo exibido. Mas foi conhecido. Na emissora em que ele está sendo exibido. Ah, não sei. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Então é um personagem que já gravou e é reprisado no SBT até hoje. Não sei. Tire suas próprias conclusões. Não, não, não. Foi isso que você me falou. Vai. É, vou chutar. Sérgio Malandro. Não. O meu personagem é jovem? Tipo adolescente? Não. Você fica tão rio. Não. Muito bom porque tu riu. Vocês entenderam por que eu ri. Eu não entendi. Tá bom, tá bom. Não quero chutar. Vai, vai. O meu personagem é do Chaves? De novo. Não, não. Vamos, ficou arrependido. Vamos lá. Eu chutei Sarah Chaves. Agora perguntando se é do Cheio Espírito. Não. O meu personagem ainda está vivo? Sim. Está vivo? Eu não vou. Vai, amor. Eu não vou. Vai você. Meu personagem é brasileiro? Não. Eu conheço essa pessoa? Não, calma aí. Duas perguntas e uma só não. É uma regra. Até o Fugger está dado com ele. A Pitty. O Pitty não está dando. Foi uma regra. O quê? Tem que ser conhecido. Tem que ser conhecido. É, sim. Tá bom. É... Eu não chutei ninguém, né? Não. Arnold. Não. O meu personagem é vocalista de uma banda? Sim. É o Bono Vox. Não! Um... Bono Vox. Caraca, o coração até tremeu aqui. Eu não falei coração tremeu, não falei o que foi? O meu personagem, ele aparece em uma sitcom que é passada na TV? Sim. A sitcom é seriado, tipo, vai pra outras crianças, friends e tal. É... Eu sou o... Ross? Não. O meu personagem tem mais de 50 anos? Sim. Eu sei quem é. Hum? Hum? É o... Hum? É o... Hum? Hum? Uma banda de rock? É uma banda de rock? Ele é papelista de uma banda de rock? Não, você acabou de fazer pra mim duas perguntas. Eu já fiz uma pergunta, é... É, é... Não sei então. Não sei então. Não chuta. Não sabe? É o... É o... Vocalista do Iron Man. Esqueci o nome dele completamente. Tem que saber o nome. Então eu não vou chutar. O meu personagem é de Friends? Sim. Droga! Sou o Joey. O meu personagem é vocalista de uma banda de rock? Sim. Ô, Bruno! Eu não olhei, eu não olhei, eu não olhei. Você olhou. Tem um espelho aqui, o Bruno virou. Eu não olhei, eu não olhei, eu juro. Mas você olhou. Quando eu fiz assim, eu não olhei, eu não olhei. Eu tô sem óculos, eu não enxergo. Eu não olhei, eu juro pra você que eu não olhei. Vira a cabeça pra cara. Ó, tô de olho fechado. Cara, que difícil de ver. Eu não olhei, eu não olhei. Tá. Eu não olhei, mas me liguei a mesma coisa que você. Vai, chuta. Não vai? Ai, gente, eu não lembro. Tá vivo ainda. Que fez filme? E o pior de tudo é que vai ser ridículo de fácil. E eu vou me sentir culpada e errada, eu não sei. Não sabe? Vai. Ele vai, eu não vou ganhar. Posso ir? Vai. Meu personagem é um personagem feminino? Sim. Eu sou a Phoebe? Não. Toda pergunta. Meu personagem vai tocar no Rock in Rio? Vai? Vai, vai. Vai. Olha ali, Rock in Rio 2019. É, Rock in Rio. Eu quero ir, gostaria de ir. É, a gente quer ingresso, estamos esperando. Manda pra gente. Por favor. Mas vai. É o... É que eu não sei o nome do vocalista. Aí é complicado. É o vocalista lá do... Eu não sei. Vem a vestida da galera do Rock in Rio que você perguntou. Agora vem na cabeça. Vem na galera do Rock in Rio. Eu não sei. Eu não sei. Quem que você quer? É você, mano. Quem que você quer? Quem que você quer? Quem que você está se referenciando? O Bon Jovi. É o Bon Jovi? Ela ia falar Steve Tyler. Ela ia falar Steve Tyler. Ela ia falar Steve Tyler. Você fugiu. Maravilha, o Bruno ia acertar agora, cara. Mano, eu ia acertar agora. Você ganhou, Bruno. Tu perdeu umas 5 rodadas com a cabeça de personagem infectivo no nosso desenho, tá ligado? Não, tudo bem, mas isso acontece, entendeu? E tu chutou vários... E tu só chutou o homem. Tu nem perguntou se era homem ou mulher. É, mas quando eu falei o lance do ator, a gente ia até chegar... Eu não imaginei que o Bon Jovi tivesse feito filme, sabia? Ele fez. Eu assisti o filme do Matador de Vampire. Aí a Mirella perguntou... Ele é jovem? Na verdade, ele é um bom jovem. Ele é muito bom jovem. Eu ganhei. Cara, tu ia acertar agora na próxima. Ai, eu não acredito. Olha só, gente, infelizmente, só pra gente acertar o primeiro foi muito longo. Então agora, só pra poder não ficar um só, a gente vai pensar que um personagem fala de algum lugar, de algum universo. Desenho, filme, só pra gente poder ter uma base. Vai ser dez rebatidas no máximo. Vai ser dez rebatidas no máximo. Vai ser dez rebatidas no máximo. O que vocês acham da gente pra animação, então, agora? Animação que a gente conheça. Sim. Né? Porque se você for só falar com o ato álcool, a missa ela não vai conhecer. Death Note não vale, anime não vale. Tá bom? Não, anime, animação, paixão aqui. Tá bom, é. Beleza, então vamos rápido, porque o vídeo tá longo aqui. Conhecidos. Conhecidos. Dois horas depois. Cola em mim. Fecha os olhos. Sem expressão, gente, porque a expressão de vocês... Fecha os olhos. Jokenpou, 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 que agora eu vou ganhar. Tá, dez rebatidas no máximo, hein? Jokenpou. A próxima vez que tu coloca esse três... Eu perdi, eu perdi, vai, eu perdi. Mas agora, olha só, vamos lá. Cada um tem cinco segundos pra pensar e responder. Pode ser? Pode ser. Vai, pergunta. O meu personagem é de um filme desse ano? Não. Eu tenho que falar uma? Chuta ou não? Smurf. Não. O meu personagem é humano? Não. Shrek. Não. O meu personagem é do sexo feminino? Não. Então é o... Príncipe, da Ariel. Não. Só pra chutar algum. O meu personagem é do sexo feminino? Sim. É a Nala do Rei Leão? Não. Será rodada? Vai. O meu personagem é de uma animação antiga? Porém... Antiga, antiga, você diz o quê? Ah, mais de cinco anos. Sim. Ok. Ah, mais de cinco anos. É um... O vovô de Up. O vovô de Up. Aque! Mas ela foi uma menina ou vovô? E o teu era mais fácil do que o dela. Mas eu nunca assisti Procurando Nemo. Ah, tu nunca viu Procurando Nemo? Não. Não falaria, não sei se não faz. Ela falou vovô do Up é mesmo. É o velhinho. Ah, velhinho. É o velhinho. Moleque! Bom, muito bom. Tô chocada. Nessa, a Mirella mereceu a vitória. Porque no Bom Jó foi disputado. Agora aqui... Como é que você foi nele? Tô chocada. Como é que você mirou nele? Não sei. Filme antigo, pensei nos personagens masculinos. Cara, filme antigo, personagens masculinos, mais de cinco anos? Eu acho que quando a gente falou tá por aí, ela teve uma base. Não, 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 não. Foi de chute mesmo. Que nem eu chutei os outros. Que nem eu chutei Smurf. Foi de qualquer um. Deu sorte. Baneiro. Caraca, essa foi disputada, amor. Parabéns. Te amo. Deixa teu like também. Te amo. Ai! Deixa teu like, se inscreve no canal. Assista esse vídeo daqui. E fala se você já tinha descoberto quem eram os personagens antes do vídeo acabar. Tá bom? Um beijo. Tchau. Claro que já eles estão lendo. É verdade.